No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. A pergunta de hoje é a seguinte. Que tipo de escolhas você tem feito na sua vida? A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 11, 26. Prestai atenção. Hoje eu estou colocando bênção e maldição diante de vós. Veja bem, gente. Todos os dias aparece em nosso caminho bênçãos e maldições. Elas são permitidas por Deus. E cabe a mim e a você fazer as escolhas certas. Quer bênção, quer maldição, Deus vai respeitar as suas escolhas. Portanto, é preciso estar muito alinhado com Deus. Para que a gente não faça decisões erradas. Porque as nossas decisões daqui nessa vida vão refletir no nosso futuro. Hoje mesmo vai aparecer diante de você bênçãos e maldições. Portanto, escolha a bênção. Faça a melhor escolha. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus. Com o pastor Melchi.